Oi, oi, Amanda Martinelli por aqui, no friozinho europeu, tô com um monte de blusa, pus mais esse casaco por cima porque realmente está frio e eu estou aqui ao lado do meu amorzinho, meu marido, Lucas Martinelli e eu quero perguntar aqui pra você, você é um tipo de pessoa que tem ideias incríveis, brilhantes ideias que você acredita que se elas estivessem em operação, na prática realmente a coisa acontecendo seria uma solução maravilhosa pra pessoas e isso traria dinheiro pro teu bolso mas você só fica no campo das ideias? Pois é, responda isso pra você e segura isso aí porque eu vou te perguntar mais Você também é ou conhece pessoas que admiram a leitura, mas você não consegue ler, não consegue vencer a procrastinação não consegue realmente terminar a leitura de um livro, tem uma dificuldade muito grande? Responda e deixe isso daí porque eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco Outra coisa, você convive ou conhece pessoas que convivem com outras e sempre quando você traz alguma boa ideia, a pessoa fala Ah, você não vai conseguir fazer isso, já passou da hora, você não tem capacidade ou sabe, não vai dar certo, muito difícil, muito complicado Ah, você não nasceu pra isso, ou sei lá, palavras negativas, pessoas tóxicas Ah, isso é muito ruim, né? Então, eu te fiz três perguntas Sobre projetos, sobre leitura e sobre pessoas Por que que eu fiz essas perguntas? Porque eu, nesse ano agora, dentro do que eu tô desenvolvendo Olha lá, os cães ali, querem participar do vídeo Então, vamos mostrar eles Dóceis Dóceis, ficando ali tá bom, né? Nesse ano, eu me conectei com muitas pessoas E eu decidi criar o Conexão Um ambiente online para reunir pessoas do bem Aonde eu vou ajudar pessoas a viverem coisas incríveis Mas, Amanda O que que é isso que você tá dizendo? Pois é Pra você não achar que sou só eu que tô dizendo isso Meu marido tá aqui do meu lado E ele vai te contar um pouquinho O que que é o Conexão? Bom, porque que... Na verdade, eu quero já te recomendar A você entrar pra essa Conexão Conexão com a Amanda Martinelli Conexão com pessoas incríveis Por quê? Primeiro porque A Amanda Ela vai ativar o seu espírito empreendedor Eu conheço a Amanda Ela é minha esposa Nós somos casados há quase 12 anos E de namorados um ano e meio, quase Então eu a conheço há muito tempo E sei das características dela Talentos e dons que ela tem E que ela não guarda só pra ela Então no Conexão A Amanda vai ativar o seu espírito empreendedor Porque ela tem essa marca Ela é uma empreendedora A Amanda Ela vai te destravar E ela vai te impulsionar a agir A Amanda é uma mulher de ação A Amanda é o tipo de pessoa Que ela não fica esperando as coisas acontecerem Não fica filosofando Ela pensa e põe na prática Ela é da seguinte linha O feito é melhor do que o perfeito E conforme eu vou fazendo Eu vou aperfeiçoando Então a Amanda Ela tem essa marca Essa característica E ela vai transmitir isso Ela vai colaborar pra você se destravar E pra você agir Colocar as suas ideias em prática Tirar do papel Executar A Amanda Ela vai te ensinar Porque ela é uma excelente professora O que ela vai te ensinar Ela vai te ensinar sobre o mundo digital Porque ela trabalha com isso há quase 4 anos E ela tem gabarito Ela tem experiência Ela já fez lançamentos de todos os tipos Que você possa imaginar E não só por aquilo que ela fez de lançamento Mas porque ela tem a clareza do mundo digital Que muitas vezes as pessoas acham Que é uma coisa extremamente complexa Ou que é pra poucos Então a Amanda vai te mostrar inúmeras possibilidades Dentro do mundo digital Ela vai te ensinar E a Amanda Ela vai ser uma conectora Ou conectadora Não sei se existem essas palavras De pessoas do bem Porque a conexão é um ambiente interativo De pessoas do bem E sabe o que é legal dessa força do grupo? É pra um impulsionar o outro Então tudo que eu falei que a Amanda vai fazer O bom é que ela não vai fazer isso sozinha Ela vai fazer isso acompanhado de outras pessoas E você também vai ser uma pessoa Que vai impulsionar a outros Então é uma rede incrível Porque quando você está vivendo Na estagnação, na zona de conforto Está cheio de gente Pra ficar com você ali Pra ser uma âncora muitas vezes É fácil Agora quando você quer crescer Quer se desenvolver Quer se desafiar Quer romper a zona de conforto É difícil você encontrar pessoas Que te incentivem Pessoas que tenham uma palavra Ou que te ajudem Às vezes você tem até gente Que te incentiva Mas não consegue te ajudar Então a força do grupo A força da conexão é isso Você vai ter pessoas Numa mesma sintonia Pessoas alinhadas Em propósitos semelhantes Pessoas que também estão querendo crescer Se desenvolver Pessoas que também estão querendo Ir pra um próximo nível E isso vai te dar força Pra você também conseguir Então Ativação do teu espírito empreendedor Destravar e te impulsionar A agir e executar os teus projetos Tirar do papel Ensino Você vai entender Você vai enxergar inúmeras possibilidades No mundo digital E conexões Com pessoas do bem Sinergia Sintonia Pessoas Numa vibe Semelhante à tua É isso O que você vai receber O que você vai experimentar Vivenciar No conexão E eu vou estar lá também Yes Uau hein Você vê que nós dois Estamos bem conectados Né Pois é O conexão É esse ambiente Online Onde você pode ser um assinante A partir de agora É isso mesmo Não é um treinamento Que você vai comprar E aí vai ficar por lá Não É um ambiente Onde você vai ser um assinante E todos os meses Você vai receber conteúdos inéditos Em qual formato Você vai receber Uma aula por mês Uma aula que vai realmente destravar Uma aula que vai te impulsionar Uma aula que vai fazer você Entrar na ação Uma vez por mês também Eu vou te indicar Um livro Para você ler Estudar E no final De todos os meses Nós vamos ter um bate-papo Interativo E cada um vai trazer ali O que realmente teve de experiência Com aquela leitura E eu trarei também Os meus insights E os pontos Que eu desejo Realmente Usar Para Que você Então Viva aí Os teus projetos Viva aí O teu crescimento Pessoal E profissional Eu e o Lucas Estamos aqui Em uma caminhada Uma estrada Bem estreita Em uma estrada Estreita Por que? Porque a gente estava gravando Alguns vídeos Para o Conexão E a gente decidiu Buscar o nosso filho A pé E nós estamos A pé Indo buscar o nosso filho Na escola Não tem calçada Não tem calçada E aqui estamos nós Gravando E trocando essa ideia Com vocês Muito bem Então Olha só Além Do que eu já disse Que você vai receber Como assinante Eu vou Todos os meses Te propor um desafio Que desafio é esse? O desafio De você entrar na ação Com uma ferramenta Certa Para você expandir Os teus negócios E os teus projetos É isso mesmo Então você vai receber Um desafio por mês E você vai ter a oportunidade De participar do ambiente Conexões no Facebook E se conectar Com as outras pessoas Os outros assinantes E muitos negócios Ali acontecem E tem dois bônus Mega especiais Um bônus Com ele Lucas Martinelli Está até ali Com a Bíblia É a meditação Do livro de provérbios Com o foco Na tua vida pessoal E profissional Usando a Bíblia E o coaching Para esse desenvolvimento E a gente acredita Tanto eu quanto o Lucas Que o desenvolvimento Ele nunca para E esporadicamente Eu farei O Conexões De negócios Aonde Eu vou Então selecionar Alguns alunos Alguns assinantes E alguns parceiros Para a gente então Fazer essas conexões De negócios Tipo uma rodada De negócios Se você está achando Tudo isso Muito interessante Para você então Participar E aproveitar E começar A ver a diferença Aí na tua vida É só você clicar No link Aqui embaixo Na descrição Desse vídeo E a partir De agora Você Sendo um assinante Você já vai poder Então Entrar No ambiente E receber Vídeos Que já estão disponíveis Materiais Orientações Recomendações Para que a tua vida Saia então Da marca que está Para alcançar Lugares maiores Patamares maiores E o mais importante A plenitude Porque Tanto eu Quanto o Lucas Essa é a nossa realidade A gente deseja Ter uma vida Plena Saudável E em paz Uma vida Rica De presença Rica De sinceridade Rica De olhar Um Nos olhos Dos outros E fazer o que a gente Está fazendo aqui agora Caminhando Indo buscar o toma A pé Caminhando Curtindo Desfrutando Juntos Aproveitando bem o tempo Exatamente Né Um ouvindo ao outro Compartilhando Tendo ideias Então é isso Gratidão Por ter você aqui Uma última coisa Antes de você agradecer Se você achou Tudo isso Que você vai receber Interessante Quando você Receber de fato E vivenciar Você vai achar Ainda mais interessante E você vai ver Que o preço Para tudo isso É muito interessante É um sistema De assinatura Num preço Assim Super simbólico Exatamente Olha Vale a pena É um investimento Que meu Deus Vale super Então Não é Um treinamento Que você vai pagar Mil reais E que vai debitar Ai do teu cartão de crédito Mil reais Não é isso É um plano de assinatura Onde você vai pagar Onde você vai pagar 67 reais Por mês Apenas 67 reais Por mês Meu Deus É de graça É mais para realmente Te envolver Te engajar E gerar Comprometimento Para você Muito dinâmico Todo mês Novidade Todo mês Conteúdos incríveis Por quê O ambiente As pessoas Lembra das três perguntas Que eu fiz no começo Desse vídeo O ambiente As pessoas Querendo ou não Influenciam Nas nossas decisões Então A minha ideia aqui É que você Participe do ambiente Com pessoas certas Aquilo que o Lucas Estava dizendo Pessoas numa mesma Sintonia Para que Então Você consiga viver A tua plenitude Naquilo que são Os teus princípios Os teus valores E você então Tenha sempre Gratidão No teu coração Então Bora lá É só você clicar Aqui embaixo Acessar Aproveitar E vir com a gente E com tantas pessoas Do bem Deus abençoe Um grande beijo Beijo amorzinho Deus abençoe você Que está assistindo Nos vemos lá dentro Que eu estou lá também Yes Ah Gostou desse vídeo Dê um like E compartilhe com alguém Se inscreva no canal Beijo Até mais Te vejo no Conexão Tchau 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 Tchau